Bom gente, como prometido, já estamos de volta aqui na nossa cozinha com receitas especiais e surpresas pra você que gosta de comida japonesa, né? Esse tipo de comida que conquistou o brasileiro e o teresopolitano também, né? Tá apaixonado pela comida japonesa. Eu falei pra você que tem um sistema de delivery na cidade com qualidade, de restaurante mesmo, você recebe em casa, tudo bem feitinho, com qualidade, boa apresentação, pronto pra você colocar aí na tua festa em casa, na tua reunião com amigos, com familiares, enfim. Prontinho, na sua casa, que é esse sistema do Japa Delivery, que a gente vai conhecer agora. Mas tem uma novidade que o meu amigo Dandan preparou pra gente. Dandan, tem novidade aí, né, cara? Temos novidade. O que é o donut de sushi, cara? Explica pra gente de onde surgiu essa ideia, que eu já achei maravilhoso e a gente vai ver que vai fazer sucesso também. Fala pra gente. Isso foi uma ideia que a gente teve, né, que devido a um grande surto de alga que teve, a alga tá meio escassa, né? A gente teve uma ideia de fazer um sushi sem alga. Aí a gente começou a estudar, aprimorar, entendeu? Tentar dar um jeito com o que a gente tem, né, Dandan, é mais ou menos assim, né? E aí surgiu essa ideia, né, cara? Aí surgiu o nugget sushi. E olha, gente, é uma coisa tão legal que o Dandan tá usando. Uma daquelas formas de donut mesmo, que você compra, né, pra isso, pra fazer o teu donut em casa. Ele pegou uma forma dessa pra dar, né, aquele acabamento ali que você tá vendo, que o Gilberto já mostrou, que fica belíssimo também. Mas tem uns segredinhos também, né, Dandan? É, tem uns macetes, tem as técnicas japonesas que a gente aplica acima disso aí. Pra poder fazer aquela compactação, né? Legal, né? Isso aí. O Dandan também vai fazer pra gente um yakisoba também, né? O yakisoba é rapidinho, vamos fazer rápido, você vai ver que é uma beleza aí pra fazer na tua casa. Mas antes da gente passar aqui pro yakisoba, que a gente monta rapidinho, vamos fazer aqui o processo de montagem desse donut de sushi, pra que você veja em casa o quanto é criativo e o quanto vai ficar gostoso também. Vamos lá, monta aí, por favor. Vamos lá, então. Primeiro vamos ter o chari, que é o arroz japonês temperado. Sim, o arroz japonês, né, que é aquele arroz especial. Vamos usar o cream cheese, vamos usar salmão, eu vou usar o flocos de arroz, gegelim torrado e cebolinha. Basicamente, ingrediente que você já tá acostumado aí, que você gosta de comida japonesa, já viu esses ingredientes aí todos reunidos, né? É o ingrediente do sushi normal. Agora, eu tava vendo ali, né, Dandan, que esse donut, ele é recheado, né, com cream cheese. Isso. Que legal, cara. E como é que você faz isso? Então, vou te mostrar agora como que vamos fazer um, né? Vamos lá, vamos fazer aqui pra você ver em casa. O Gilberto vai acompanhar com a gente aqui. Pega o chari, que é o arroz japonês. E aí preenche a forminha, é isso. Gente, essa forminha você encontra com facilidade aí no mercado, se você quiser tentar fazer em casa, né? É a forminha de silicone normal. Forminha de silicone normal que você encontra aí. Isso. E aí dá aquela compactadazinha bacana, né? É que na hora de colocar o arroz, você vai organizando pra poder colocar o recheio depois. É. Eu venho com cream cheese. Cream cheese também, gente. Não pode botar muito também, não, senão... Isso, não fica... Estufa, né? Isso aí. Fica ruim até depois pra você comer. E depois, na hora de montar, ele estoura, né? Estoura, né? Isso. Fica feio, é. Não fica legal, não. O ideal é harmonia mesmo. Isso aí. Colocar harmonicamente. E aí depois é só preencher por cima, né, Dandan? Isso aí. Só dar uma preenchida. Olha, gente, muito legal. Eu nunca tinha visto, não. Essas inovações aí do Dandan, realmente, muito bacana, cara. Que ideia legal. Parabéns pela tua ideia, Dandan. Muito legal mesmo. Bem diferente. E só virar a forminha. E aí, vira a forminha. Isso. Ele vai sair assim, nesse botinho. Vai ficar nesse formato. Olha só, Gilberto, mostra aqui. Para o pessoal que está em casa ver, eu vou levantar aqui um pouquinho, só para o pessoal de casa ver. Olha como é que ele fica bonitinho, gente. Olha. Parece um donut mesmo, né? Um donut de arroz com cream cheese, né? Mas não acabou ainda não. É rápido, mas não acabou ainda não. É. Agora vamos... E aí vai usar o salmão em cima, né? Vou usar o salmão, isso. O pessoal que está aprendendo a fazer sushi em casa, gente, cuidado com as facas, né? Cuidado com as facas. Muito cuidado, porque elas são terríveis, né? Essa faca é muito afiada. Muito afiada, né? Tem que ser assim mesmo, claro, né? Mas tem que ter cuidado também para o pessoal que está aprendendo aí. Sim. E aí preenche. Preenche de... Faz uma bordinha, né? Por cima. Preenche ele de salmão. Muito legal. Entendeu? Aí aqui, vamos... Não vou preencher 100% de salmão, senão o gosto dele vai ficar. Deixa a metade, senão vai ficar. É. Botar um pouco de gergelim torrado. Gergelim torrado num cantinho. Isso. Isso. Legal. Colocar um pouco de... O floco de arroz. O floco de arroz. Isso. E vamos colocar um pouco de cebolinha para dar um sabor... Legal. A cebolinha também dá uma composição bacana. E até dá uma decorada nele também, né? A cebolinha. Fica bonito, né? Isso. Dá uma quebrada, né? Que o verde acaba ganhando uma proporção legal. Aí vamos dar só uma decorada nele com creme cheese. E aí vem com creme cheese por cima. Isso. Dá aquele arremate, né? Isso aí. Olha, gente, que coisa bonita, cara. Que legal. E você vê, criado a partir de uma necessidade, né? Houve uma dificuldade no mercado para encontrar a alga. E aí, o que é que vai fazer, né? Principalmente os maquimonos, né? Que exigem ali a presença da alga. Como é que nós vamos fazer? Aí o Dandão falou, não, peraí. Vamos fazer um donut que não precisa da alga. E vai ficar bonito também. E aí você vai colocar um pouquinho também, né? Vou colocar o cani aqui só para dar uma... Que é para dar aquela decorada bacana, né? Isso aí. O cani também o pessoal gosta. Você pode comer o cani também, né? Vai ficar muito bom. Faz parte. Está no prato, tem que comer, né, Dandão? É, isso aí. Compreendiz com a minha avó. Só botar no prato, tem que comer. Vai tentar coisa que tu não pode comer ou botar no prato, não. É como fala que comida japonesa, todos os enfeites, é comestível. Não tem nada... O cara nunca vai botar lá. E para finalizar, vou finalizar com o molho teriyaki. O teriyaki por cima também, né? Isso, que é o... Olha que coisa linda, gente. Caramba, que legal. Você vê, rapidinho o Dandão fez. Rápido e prático. E olha que coisa linda que ficou esse prato. Jubear, mostra aí para a galera que está em casa. Todo mundo ficando com água na boca. Que coisa linda, né? Nós vamos experimentar daqui a pouco. Pode deixar. Fique tranquilo que nós vamos experimentar. Agora, Dandão, esse também está lá no delivery? Se o pessoal quiser pedir, vai também o Dante. Então, isso é exclusividade nossa. Eu estou lançando hoje no teu programa. Que legal, cara. E só ligar para o delivery, falar o que é o Nogos que viu no seu programa. Olha, imagina você. Eu vou organizar aí, né? Vamos fazer uma festinha com o pessoal da empresa. Ou então, com o pessoal da família, né? O pessoal da escola, da universidade. E aí você vai, encomenda lá no delivery do Dandão. Não, Dandão, faz aqueles donuts. Aí você vai apresentar lá na mesa. Aquele donut diferente que você nunca viu. E os teus amigos também nunca viram. Porque é exclusividade do delivery do Japa, né? E aí você vai ficar bonito na fita. E com certeza a tua recepção vai ser diferenciada, né? Show de bola. Muito bom. Agora, o campeão de venda, acredito que seja realmente o Yaksoba. É, o Yaksoba. Esse é o campeão de venda. Olha, a galera é apaixonada por esse prato, gente. É um prato que o brasileiro acostumou a pedir, inclusive, né? E a querer sempre, rotineiramente, aí dentro do teu cardápio. E é muito simples, né, Dandão? É, o Yaksoba é um prato muito simples e também muito delicado de ser preparado. Porque você tem que ter tudo muito fresco. O recheio que pode ser a carne, o camarão, que no caso eu vou fazer um de camarão. Você vai fazer um de camarão, né? Tem que estar muito fresco. Legal. O legume tem que estar... Eu prefiro o legume cortado na faca, que ele fica bem crocante. Ou seja, não é aquele processado. Não, não é o processado. Cortado na faca. Vou chegar com o coricó aqui para o canto, né? O coricó está aqui nos acompanhando. Pode ligar o nosso amigo aí. Olha só, Gilberto. Vamos mostrar para o pessoal em casa, como o Dandão falou, uma dica muito bacana. Isso. Uma dica muito bacana para você ter uma crocância diferenciada aí no teu Yaksoba. Que fique realmente além, é claro, dos ingredientes frescos. E esse aí você já deveria saber que tem que ser mesmo. É a questão de cortar com a faca mesmo, né? Nada de processar, né, Dandão? Isso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica melhor. Fica melhor, Gilberto. A diferença é. É que a nossa ideia é essa, trazer do restaurante para o delivery. Isso aí. Do jeito que você acha num restaurante... O mesmo conceito que o pessoal está acostumado lá contigo no restaurante... Isso aí. Também vai ter no delivery. Também no delivery. Muito legal. E uma diferença também. Esse macarrão, né? Que é o que todo mundo fala. É qualquer macarrão, posso colocar miojo, não pode, né, gente? Claro que não. Estou falando aqui, mas tem muita gente que pergunta isso, né? É um macarrão especial, né, Dandão? Esse é um macarrão especial para yakisoba, entendeu? Tem um macete que na hora de cozinhar ele, que não pode deixar ele muito mole, também não pode deixar muito duro. Não pode ficar muito, né? Isso. Tem um ponto específico dele. Que é aquele ponto intermediário que vai te dar ali aquela língua no yakisoba, né? Pra ficar. Se tiver, deixar ele muito... Ficando um macarrão muito mole, toda hora que você come, ele vai ficar, tipo... Vai ficar com uma consistência boa, né? Isso, não vai ficar legal. Ou seja, tem aquele ponto ali específico que você tem que ter, né? E aí você separou aqui os ingredientes, eu estou vendo que são camarões, né? Isso. Camarões frescos também, né? O Gilberto vai mostrar aqui, ó. Camarões frescos. Tem o macarrão, né? Que eu já falei pra vocês que é o macarrão especial. E tem outros dois aqui que você separou, né, Dandé? Isso. Eu tenho... Esse aqui é o óleo de gelin, que eu uso pra dar um sabor especial no Novo Tec Sob. Esse é o mirim, um sake especial japonês. Esse aqui é o toque especial, né, Gilberto? O Gilberto tá fazendo as imagens aqui e já ficou de olho. E esse aqui é o molho que nós usamos, né? O molho... Que é um molho especial mesmo. É um molho especial, né? É um molho exclusivo do japonês, entendeu? Esse aqui é o segredo, já. Você já percebeu que aqui que tá o segredo da história toda, né? Isso aí. E aí o preparo é simples, né? O preparo é simples. Deu uma filetada aí, né? Você usou o que? Azeite. Fizemos o azeite normal. O azeite normal, azeite bacana. Só pra dar uma... Dá aquele filetezinho na sujeira. Uma fritada no camarão, porque como você tava com o camarão, dá uma... Aí, já fez aquele barulhinho que a gente gosta, né? Você tá em casa aí, tá escutando esse barulhinho? Tá próximo da hora do almoço, né? Ou seja, já estamos com aquela vontade, com aquela fome. Vamos juntar tudo aí. É. Legal, legal. E aí ele vai dourar, né? Vai ficar o... A gente dá uma dourada nele, né? Douradinho gostoso, né? Um azeitinho bacana. E aí não tem segredo, né, Dandão? Não. Nossa aí, depois é só montar. A diferença mesmo tá... A diferença tá nos molhos e no... O molho nos legumes que você vai fazer, selecionar. Isso aí. O processo é o mesmo de que todo mundo faz, qualquer restaurante faz. Agora, você já teve que dar alguma adaptada na receita pra algum cliente? Ah, não gosto tanto de legumes, queria que você fizesse aí. Não gosto disso, não gosto daquilo. Já teve que dar alguma adaptada? Isso, isso. Sempre a gente dá alguma... Tipo, o cliente liga, não quero... Ah, eu não gosto de ir com o shoyu, não gosto com o molho. A gente substitui pelo shoyu, substitui pelo outro. Às vezes não quer muito legumes, já acrescenta mais no camarão. Aí o cliente liga e, tipo, ele monta o exoba dele e eu faço do jeito que ele quer. Olha que beleza, né? E tudo isso como a gente falou, né? Com aquela qualidade que você tá acostumado, Dandão, lá no restaurante, né? Dandão é o cara que comanda o japonês lá, né? No varietá, lá no alto, né? Então, tá acostumado já com Dandão nos restaurantes, você vai ter também essa qualidade, essa mesma qualidade, né? Do novilho e do varietá na tua casa, a partir do japa delivery. Enquanto você vai preparando aí, Dandão, eu vou pegar teu prospecto aqui pra passar pro pessoal de casa. Olha que coisa legal, né? Vou aproveitar até o Gilberto aqui pra gente mostrar. Tem o folhetinho, que se depois você quiser, né? Manda pra gente aí na fanpage do jornal, facebook.com, barro diário de Teresópolis, que a gente manda pra você aí o folhetinho. Tem os telefones, tem a marca aqui, a super promoção dos 60 maquimanos por 50 reais. Isso é sério mesmo? Sério, isso. Isso é piada não, né? Olha, gente, é muito barato, tá? E, ó, 60 maquimanos serve bem, tá? Serve bem. É uma refeição bacana aí pra uma galera. Tem vários combos, tá vendo aqui, ó? Combos diferentes, com preço. Tem os maquimanos, né? Os sushis. Tá tudo aqui, ó, gente. E tem muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Sem contar, né? Essa novidade que a gente aprendeu aqui hoje, né? Que é o donut de sushi, cara. Olha que coisa legal. Esse aqui você pode pedir também, tá, gente? Esse que você tá vendo aqui, ó. Essa beleza que o Dandão lançou pra gente aqui no programa, né? Tivemos o privilégio de lançar esse produto aí pro mercado de Teresópolis. Teresópolis também tá à disposição lá no Delivery. Nandão, você já colocou o saquê, né? Eu coloquei o saquê, que é pra ele dar uma... Antes do Gilberto até acompanhar, né? Foi até bom, porque senão ele ia querer um pouquinho, né? É, pra ajudar a dar uma refogada no... Dá aquela refogada. O sabor penetra também, né? Isso, isso aí. Nesse processo do aquecimento. Legal, gente. E, ó, eu sempre falo quando a gente tá com a cozinha aqui, né, gente? Sempre falo. É uma pena que a televisão ainda não tenha cheiro, né? É uma pena mesmo, porque, olha, tá um cheiro delicioso aqui na nossa cozinha hoje. Mas, realmente... E, ó, vocês já percebem o cheirinho do saquê aí no... O cheirinho dele já... Fica bem característico mesmo, gente. Muito legal. Evapora todo o álcool do saquê. Ele sai o álcool e fica só o gosto. Isso aí. Muito legal. Muito legal mesmo. Aí eu já... Sempre eu acho legal deixar o... Se não deixar os legumes cozinharem muito, porque aí tu fica com o teu yakisoba um pouco crocante. Crocante, né? Isso aí. Vai ele reduzir tanto, né, gente? Isso aí. Porque aí vai desidratar demais e aí vai perder um pouco daquela propriedade natural dele. Isso aí. Aí agora em seguida eu vou vir com o macarrão. Agora a gente joga o macarrão. Isso aí. E o segredo dele tá aqui guardado ainda, né? Isso aí. O segredo tá guardado, gente. O segredo do macarrão. Daqui a pouco a gente mostra um pouco do segredo. Legal. E o macarrão é só ir distribuindo, né? O macarrão é só ir distribuindo. Sem essa preocupação. Deixa ele dar uma... Gente, bacana, não sei se vocês perceberam, mas o Dandana não tá usando nenhum utensílio pra virar o macarrão aqui não, ó. Pra fazer o yakisoba dele. Agora vamos botar o nosso molho. Agora é o segredo, gente. Hora do segredo. Tem que fazer uma vinheta aí. Hora do segredo. É um molho específico nosso. É um molho especial criado por vocês. Isso, lá do japa. Legal. É um molho também à base de shoyu. De shoyu. Isso. Bacana. E já fica com aquela corzinha de yakisoba já, né, Dandana? Isso aí. Aí já tá aparecendo mesmo o yakisoba tradicional. Gente, o cheirinho tá uma delícia. Hora do almoço aí. Você tá em casa se revirando aí de fome, né? Se prepara. Se prepara que você pode pedir isso na tua casa. Muito legal. Aí você dá uma mexida nela, né? Tô. Rapaz, o cara é habilidoso mesmo, hein, Jube? Ouviu? A gente foi tentar fazer isso e vai voar macarrão no estúdio inteiro, gente. O Dandana não tá usando nenhum utensílio nenhum aqui pra virar o acarrão. Muito legal. E agora vem, né, o óleo. Então agora eu vou finalizar o yakisoba. Finalizar com o óleo de gergelim, viu? O óleo de gergelim. Isso, gergelim torrado. Esse óleo, ele dá um sabor diferenciado no yakisoba. Vou colocar ele... Ele é picante, não, né? Não, não. Ele é... Um óleo... Ele é um óleo aromático mesmo, né? É um óleo aromático, isso. E fica muito... Gente, que cheiro gostoso. Nossa. Isso fica diferente. Muito. Uma delícia. Olha, vou até dar uma... Gente, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. É, agora ficou com um cheiro de yakisoba. É, agora tá com um cheiro de yakisoba característico, né? Que a gente tá acostumado. Então, o nosso yakisoba está pronto. Já tá pronto. Isso aí. Olha aí, que coisa boa, né? Agora vamos... Vamos colocar ele aí, então, no pratinho. Vamos empratar ele. Pra gente fazer a parte mais difícil, né, Dandam? Isso aí. Eu vou ter que fazer, gente. Eu sei que é um momento triste, né? Você tá em casa aí falando... Nossa, mas quem vai fazer isso? Que dificuldade? Eu vou ter que fazer, né? São sacrifícios que a gente tem que fazer aqui no programa, né, gente? Infelizmente. É o sacrifício da profissão, né? É, a profissão me exige esse tipo de coisa. Não é uma pena. Não é uma pena. Olha, gente. Vou falar pra você, né? Você que tá em casa aí com fome. Eu já vou preparar até meu garfinho aqui. Ai, Dandam. Vou ter que fazer esse sacrifício, né, cara? Vou até me preparar aqui. Então. Então, vamos lá. Fala pra mim. Então, aqui temos o nosso yakisoba, feito a moda do japa. Esse é a moda do japa, né? Esse é a moda do japa. Esse só se pedir no japa que tem. Esse é exclusivamente nosso. Não tem jeito. Esse aí tem que pedir no japa. Não tem jeito. Vamos lá, né, gente? Vamos experimentar. Vou até botar pra cá. Porque eu preciso de espaço, né, Gilberto? Me ajuda aqui nessa. Gente, olha só. Vou mostrar pra você em casa primeiro, né? Tá até pesado, ó. Tá pesado, ó. Tá vendo? E um detalhe, o nosso yakisoba do japa, ele, como a gente tem no panfleto, a porção é muito bem servida. A porção de um quilo de yakisoba, dá pra duas, três pessoas comer. Um quilo de yakisoba. Um quilo de yakisoba. É muito grande, gente. Essa aqui é uma porção farta, né? Isso aí. E você nem fez uma porção completa aqui. Não, mas eu fiz só... Essa aqui é uma porção parcial, gente. Sim. Não dá pra comer tudo isso aqui sozinho, não. Mas eu tento. Vamos lá. Vem comigo nesse sacrifício. Vamos dar, gente. Quer dizer, deixa eu ver. Deixa eu ver se é fantástico mesmo. Pera aí. Preciso de uma segunda opinião, Vandã. Não estou bem certo ainda não. Pegar um camarão aqui. Seu molho realmente é diferente. É diferente. Gente, uma delícia. Uma delícia. Você que gosta de yakisoba, tenho certeza absoluta que você vai ficar apaixonado por esse... O molho é diferente. Você não vai ter experimentado isso. A não ser que você já tenha pedido já no japa, né? Eu sei. Aí você já conhece, né? Mas aí eu estou apenas confirmando aquilo que você já sabe. Mas olha, uma delícia. Delícia mesmo. De verdade. Tenho certeza absoluta que você vai gostar pra caramba, né? Vandã, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu que agradeço. Vou passar de novo aqui os telefones. Pra você que está em casa aí, conferir. Olha, tem o telefone fixo. Que é o 27420883. Tem os telefones celulares, né? Esse aqui que eu vou passar pra você é o do WhatsApp, né? Vou estar aqui no Gilberto. 968302573. Vamos colocar aqui no GC, né? 968302573. Esse é do WhatsApp. Você pode pedir pro WhatsApp também? Pode pedir pelo WhatsApp. Olha aí, gente. Que beleza. Pede pelo WhatsApp. E olha, dá uma olhadinha nas promoções do Japa Delivery Service. E com certeza você vai encontrar aqui um combo. E como o Dandan disse, né? Se você não gosta de algum ingrediente, se você não gosta, né? Ou gosta mais de outro, é só conversar lá que com certeza o pessoal vai fazer, né? Uma adaptação pra você. Amigo, parabéns. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Você como homem ocupado, né? Não sei como é que esse cara consegue tanto tempo, gente. Porque o cara tá lá no Varetá, tá no Novilho, tá no Japa Delivery, joga futebol, tá na academia. Esse cara não sei onde ele arrumou tanto tempo. Dandan, Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí pela tua participação. E você que tá em casa, né? Você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, né? Por você nos acompanhar durante essa semana, ao longo da semana. Com todos um excelente final de semana. Que ele seja realmente bastante proveitoso. E que na semana que vem, mesmo com tanto feriado, né, gente? A gente esteja novamente junto aqui no seu Jornal Diário na TV. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. E aí